A Sony vai abandonar o PS4 mais cedo do que esperávamos. Essa notícia não é positiva, principalmente para a galera que acaba de migrar para o PS4. Mas o PS4 também tem uma biblioteca fantástica de jogos, principalmente seus exclusivos e muitos AAA. Você vai ter muito para se divertir com este console. Estarei lendo uma nota aqui para vocês muito importante a respeito aí desta notícia. Mas antes quero convidar você, é claro, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações. Só ativando o sininho, o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo, deixando seu super like. Ele é muito importante e me incentiva muito a continuar produzindo mais conteúdos aqui para o canal New Games. Sem mais de longa, sem enrolação, vamos para o vídeo. A era do PS4 foi bastante longa e com muitos títulos que certamente valeram a pena a compra do console. Porém a Sony está cada vez mais focando no PS5. Desde os sucessos multiplataforma como Red Dead Redemption 2, GTA V, passando por exclusivos de peso como God of War e The Last of Us Part 2. No entanto, tudo tem um fim. A transição do PS5 está sendo lenta. Afinal de contas, este console chegou em meio a uma pandemia que causou a falta de hardware. Não só nas lojas, como também nas fábricas. Com o fim do PS4, o PS5 ganha mais destaques nas lojas. A partir de 2024, futuros títulos devem só chegar para PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Porém, Jim Ryan, CEO da Sony, já veio ao público afirmar que os problemas com a falta e escassez acabaram nas fábricas da Sony. E em breve vai existir console PS5 para todos os que quiserem comprar. Outro fator que mostra que o PS4 está no seu fim de vida é a quantidade cada vez menor de títulos sendo anunciados para a plataforma. Apesar do PS4 ainda ser um ótimo console, cheio de ótimos jogos, os futuros lançamentos serão cada vez mais escassos. Caso não tenha nenhum console, você deve pensar em propostas como Xbox Series S ou partir para o PS5, para não perder os próximos lançamentos, principalmente a partir de 2024. Esta nota deixa bem claro que a Sony vai focar em jogos futuros apenas para PS5, para assim deixar o PS4 de lado, ou seja, enterrar o seu console aos poucos. Não se preocupe, você vai ter muitos títulos ainda para jogar no PS4, como eu falei anteriormente, a biblioteca é fantástica, recheadas de títulos muito bons. Porém, aos poucos o PS4 vai perdendo não só os jogos que serão lançados apenas para PS5, como também perdendo o seu suporte em alguns jogos que você joga online. Isso também aconteceu lá no PS3, isso já era esperado, mas ainda assim o PS4 encontrado em um preço bem bacana, vale muito a pena você estar investindo. O conselho que eu dou para você é que se você quiser realmente jogar jogos de lançamentos futuros, parta para o Xbox Series S, Series X ou Playstation 5. Este é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, conto com seu apoio, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificação e não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando seu super like. Eu sou o Neil Games, vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo.